Oi beleza, Newplayer aqui e hoje nós estamos aqui com mais um episódio da nossa série de A Lenda dos Campeões 4 e no episódio de hoje nós vamos montar um time somente de Gigantamax isso mesmo eu vou fazer um time com 6 pokémons só com Gigantamax e no final nós vamos batalhar em um ginásio para testar todos os nossos pokémons da mesma forma que nós fizemos com os nossos pokémons megas que eu montei um time de megas, deixa eu só tirar meu capacete para ficar mais bonito pronto, agora estou mais bonito então da mesma forma que nós fizemos com o nosso time de megas eu vou montar 6 pokémons para a gente poder usar aqui o Gigantamax e nós vamos enfrentar um dos ginásios gerados aqui pelo Pixelmon antes disso eu fiquei devendo algumas coisas para vocês no último vídeo a primeira coisa é o nosso Mewtwo eu preciso subir até onde o Mewtwo estava para a gente ver se ele está lá e eu preciso mostrar o que aconteceu com ele depois que ele ganhou todos os poderes dele deixa eu vir para cá, a gente tinha que entrar ali no portal e a gente ia para o Mewtwo pronto, o Mewtwo não está mais aqui mas olha só o que apareceu ali ali nós temos um Mewtwo gigantesco mas vocês sabem que com tanto poder assim alguma coisa ia acontecer e olha só, conforme a gente vai se aproximando do Mewtwo a gente vai vendo o mega poder que ele tem mas a gente vai percebendo uma outra coisa ali está, o nosso Mewtwo ficou calvo, olha só ele perdeu uma parte da cabeça, ele ficou calvo isso aqui acontece porque a gente já está na última camada do Minecraft então não dá para construir mais então ficou faltando um pedaço da cabeça do Mewtwo então o que aconteceu realmente foi que o Mewtwo ganhou os poderes dele de volta mas com isso ele ficou calvo e perdeu o cabelo dele então ele ficou assim nosso Mewtwo calvo, então bora, vamos descer mostrei para vocês aí que o Mewtwo está vivo e ele que fez os nossos lendários aparecerem aqui na Lenda dos Campeões 4 outra coisa que eu preciso fazer, que eu já preciso me preparar na verdade é que a gente vai ficar derrotando muitos pokémons nós temos que fazer as orbs dos 3 pássaros lendários porque se acaso a gente achar os tempos deles, dá para a gente capturar então enquanto isso eu já posso ir enchendo uma das esferas para a gente conseguir capturar eles e eu tenho várias aqui, então eu consigo fazer uma de cada um e a gente vai enchendo uma de cada vez vou pegar aqui 3 delas e se eu não me engano, é só colocar uma pedra de cada um uma pedra de gelo para o Articuno uma pedra de raio para os ápidos e uma pedra de fogo para o Moltres deixa eu só ver como que a gente faz isso esfera de almas congelada, beleza esfera de almas estática e esfera das almas flamejantes e olha só, conseguimos uma conquista e aqui a gente conseguiu também os poderes estamos aqui com as 3 esferas e eu acho que só pode fazer uma esfera de cada vez então eu vou guardar as outras duas aqui vou guardar a flamejante e a estática e a gente fica com as almas congeladas para a gente já começar a fazer o nosso preparativo para o nosso Articuno e a última coisa que a gente tem que fazer antes de começar o vídeo é colocar a nossa sexta insígnia isso mesmo, nós já fizemos o ginásio nós temos que colocar aqui a insígnia então a gente dá um espacinho pronto, agora a gente já sobe e coloca ele na nossa parede de insígnias e pronto, estamos com as nossas 6 insígnias derrotamos os 6 líderes disponíveis e ficou faltando aqui o nosso evento dos lendários eu até falei com o pessoal nas lives que eu vou usar um desses sinos aqui eu acho que eu vou usar uma orb de platina que eu acho que ela vai ficar bonitinha ali para representar os nossos lendários então vamos vir aqui vamos colocar a nossa orb aqui e vamos escrever evento lendários agora é só a gente pegar vamos subir e vamos colocar ela na nossa parede para relembrar que nós fizemos o evento dos lendários está aqui ó evento da equipe Rocket evento dos Megas e o evento dos lendários estamos com os 3 eventos que foram disponibilizados com as 6 insígnias e agora só faltam 2 para a gente começar a se preparar para a batalha final bom, então agora vamos para a parte de sem enrolação nós temos que capturar os pokémons que a gente vai usar a Gigantamax eu vou mostrar para vocês quase todos os pokémons mas eu vou usar só um time com 6 e um dos pokémons que eu sei que tem é o Pikachu então vamos começar capturando ele deixa eu só tirar esse modo, esse aqui da frente se não, na verdade vamos pegar qual que é a natureza perfeita do Pikachu bom, o ideal para ele então é Tímid já vamos testar aqui vamos capturar ele eu acho que a gente consegue capturar com o Quick Ball a gente já vai ter o nosso primeiro pokémon que vai ser compatível com o Gigantamax e capturamos capturamos o Pikachu pronto, deixa eu montar aqui uma box vamos deixar essa box aqui só para os nossos pokémons que vão ser Gigantamax então o primeiro já é o Pikachu já conseguimos o primeiro então vamos para o próximo bom, o nosso próximo pokémon Gigantamax nós vamos precisar do Meow e olha só já temos um Meowzinho aqui boa, vamos capturar ele eu também vou capturar ele como o Tímid que também é a natureza que a gente precisaria para um Percin vou capturar para o Meow bora, bora, bora e já ficou boa já temos o nosso segundo pokémon que vai ter Gigantamax deixa eu ver tem até mais um aqui que eu acho que ele é maiorzinho vamos tentar capturar esse aqui também e vamos ver o que vai acontecer e já deu um crítico ali na captura já vamos capturar mais um Meowzinho e boa capturamos então nós já temos dois Meowz que já dá para a gente usar então no nosso Gigantamax vamos para o nosso terceiro pokémon o nosso terceiro pokémon vai ser o Machamp e já temos aqui um Machop deixa eu ver se tem opa, já temos um Machoke ali já temos um Machoke ali então vamos ver se o Machoke ó, eu acho que ele já está meio grandinho vamos capturar esse aqui vamos tentar capturar ele com a nossa Quick Ball que a gente tem que evoluir ele para Machamp que é a última forma então bora capturamos um Machoke e já temos mais um pokémon pronto vamos para o nosso quarto pokémon e nós já temos um aqui olha só deixa eu ver se eu consigo achar ela essa aqui é a primeira evolução do Ratina olha só na verdade nós temos a Ratina aqui vamos capturar ela também nossa quarta pokémon do Gigantamax vamos ver se a gente consegue capturar ela na Quick Ball também vamos para o quarto pokémon e foi mais um pokémon já temos o nosso quarto pokémon para o nosso time de Gigantamax na verdade eu estou capturando todos que tem Gigantamax e depois a gente vai montar um time com os que a gente conseguiu então bora vamos para o próximo vamos ver qual pokémon a gente vai pegar o nosso próximo pokémon então já está aqui no deserto um pokémon que ninguém pega ninguém usa todo mundo passa do lado e não faz nada que é a Silicobra na verdade a evolução dela ela tem Gigantamax então bora vamos capturar a Silicobra nosso próximo pokémon boa deu já aqui o combo já vi deu crítico na captura boa capturamos mais um pokémon para o nosso time então de pokémons Gigantamax e nós já temos um boss aqui vamos tentar vamos tentar com o nosso Zacian eu acho que não vai funcionar muito bem mas funcionou Close Combat do Zacian levou mais um Luke Egg eu estou cheio de Luke Egg nossa no começo da série eu não tinha nenhum agora eu tenho 6 Luke Eggs agora eu tenho o máximo que eu poderia ter de Luke Egg bora vamos guardar aqui os nossos itens e vamos para o nosso próximo pokémon nosso próximo pokémon já está aqui na savana que é o nosso elefantinho cadê? o nosso elefantinho está aqui na verdade é a evolução dele então bora vamos capturar mais um elefantinho com bola veloz vamos ver se ele já fica vamos capturar aí capturamos o Kulfante já temos então o nosso elefantinho e vamos então para o nosso próximo pokémon e o nosso próximo pokémon já apareceu aqui até evoluído olha só vai ajudar bastante já está aqui cadê ele? ele escondeu aqui nosso Toxic Trist ele também tem gigantamax vamos capturar ele então pokébola veloz vamos capturar ele tímide e boa acho que capturamos capturamos Toxic Trist mais um pokémon um dynamax que tem gigantamax então bora vamos para o nosso próximo que ainda não acabou próximo pokémon também é aqui do Pantano nosso Kriotly vamos capturar ele Quick Ball rapidinho vamos capturar ele também capturado mais um pokémon para nossa lista e agora deixa eu ver eu acho que faltam mais dois pokémonzinhos só acho que só faltam mais dois vamos atrás deles nosso penúltimo pokémon já está aqui olha só Frubish tem dois ainda um do lado do outro vamos capturar esse aqui primeiro acho que esse aqui é maiorzinho bora vamos capturar ele penúltimo pokémon só vai faltar um pokémon para a gente capturar dos gigantamax aqui que eu quero mostrar para vocês e capturamos capturamos o Trubish boa mais um pokémonzinho para a gente e agora vamos atrás do último que eu deixei ele por último porque ele é o mais difícil da gente conseguir então bora vamos continuar aqui a nossa caçada e conseguimos nosso último pokémon ele está aqui está aqui não foge não foge não boa reatran já entrou na batalha pokebola veloz nosso último pokémon do vídeo vamos capturar o último capturamos pronto temos todos os pokémons que nós precisávamos para o nosso vídeo de gigantamax vamos ver aqui como ficou nossa box pikachu pikachu miau machoque ratina silicobra kufante toxitrist chelty trubish eevee mas ainda faltam alguns pokémons vou mostrar mais alguns pokémons para vocês que tem como fazer gigantamax um deles fica sempre na nossa equipe que é a nossa butterfree a nossa butterfree tem gigantamax vamos usar ela vamos pegar mais alguns pokémons aqui o charizard a gente já sabe que ele tem gigantamax deixa eu só ver que esse aqui eu acho que não esse aqui é o anão o anão não vale a pena a gente usar o gigantamax vamos pegar o nosso outro charizard o que mais a gente tem para cá aqui nós temos o nosso coalossal que a gente usou que também tem gigantamax o nosso lapras também tem gigantamax vou deixar ele separado na nossa box outro pokémon que também tem gigantamax é o ganger então vou pegar um dos nossos guestly shines esse daqui é comum esse aqui é anão vamos pegar então o nosso shine comum ele também tem gigantamax o nosso corvinite também tem gigantamax vamos pegar o nosso corvisquire aqui que ele é shiny o nosso venossauro também tem gigantamax vamos pegar aqui um buvasauro outros pokémons que tem gigantamax são os iniciais da última geração olha só scorebunny e subble também tem gigantamax vamos já colocar lá na box dos nossos gigantamax nós temos o nosso snorlax deixa eu ver esse aqui é pigmeu eu sei que eu tenho mais snorlax então não vou colocar esse mas a gente tem o snorlax também que tem gigantamax vamos procurar os outros olha tem até uma ratinha aqui também que dá pra gente ver se ela for maior ela é pequena então vamos usar aquela outra que a gente já tem vamos ver se tem mais alguma coisa aqui esses daqui nenhum deles tem gigantamax aqui está o nosso charizard que tem gigantamax desses daqui a nossa cento scorch tem gigantamax a nossa orbital também tem gigantamax agora aqui temos o nosso outro snorlax esse aqui também é pequeno eu acho que eu tenho mais um vamos ver se o outro for maior que pequeno a gente usa o nosso kingler tem gigantamax vamos colocar ele também e agora aqui nosso snorlax esse daqui já é comum o comum também tem e aqui nós temos um machoque também comum mas a gente já tem o nosso machoque voltando pra cá então temos mais esses pokémons com gigantamax nós temos 6 12 12 18 23 pokémons só aqui com a gente e olha só tem mais um invisinho aqui vamos capturar vamos ver se é fêmea se for fêmea a gente captura não é macho vou capturar porque eu não lembro se o nosso é fêmea ou não vamos capturar esse daqui também e eu sei que faltam alguns pokémons que também são gigantamax mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários quais pokémons que ficaram faltando porque eu quero saber se vocês descobrem quais são os pokémons que eu não coloquei aqui nesse vídeo quais os pokémons que eu não vou mostrar e na verdade eu não vou conseguir fazer todos porque eu acho que eu não tenho cogumelo suficiente para isso mas eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir e nós temos que montar um time bom para a gente usar então no nosso ginásio então deixa eu capturar o ivizinho aqui e a gente volta com o nosso time de gigantamax pronto então galera estou aqui no bioma porque está chovendo aqui no minecraft então fica gotejando aqui na tela então já estou aqui com os nossos pokémons olha só todos os nossos pokémons que tem gigantamax estão separados o nosso charizard aqui ele já está com o fator gigantamax o nosso lapas que nós fizemos no outro vídeo também está o nosso qualossal também já está e o nosso orbital que foi o primeiro gigantamax que a gente fez na série também já está com os fatores então nós já temos quatro pokémons aqui e agora eu vou pegar todos esses pokémons aqui vou evoluir eles até a forma deles que vai poder usar o gigantamax e a gente vai ver todos eles gigantamax aqui no vídeo de hoje e eu vou escolher seis para a gente usar para enfrentar um ginásio do tipo pedra aqui na nossa série então deixa eu montar todos os pokémons aqui deixar todos eles prontos e nós vamos ver então os nossos gigantamax pronto já estou aqui com todos os pokémons nas formas que eles precisam para poder virar gigantamax esses quatro aqui então a gente já fez vamos fazer quatro sopinhas para esses quatro aqui primeiro não vamos fazer cinco cabe cinco aqui para esses cinco aqui primeiros já vou separar aqui todos os nossos cogumelos que nós vamos usar todos hoje nem pensei que eu ia usar tudo isso mas acho que não é prato é tigela se eu não me engano isso eu tenho oito tigelinhas aqui dá para fazer oito de uma vez só pronto já estamos com oito nunca imaginei que eu ia ter tanta sopa se de gigantamax vamos aqui fora que eu não sei se meus pokémons são gigantes olha só esse é o nosso Kingler fator gigantamax boa nosso Meow fator gigantamax nosso Pikachu fator gigantamax agora nosso Toxic Tracity fator gigantamax e o nosso Snorlax fator gigantamax pronto nossos cinco primeiros pokémons já estão com gigantamax vamos separar eles aqui para eu não perder a conta de quais eu já fiz senão eu vou gastar a sopa a mais eu acho que ele não gasta né o mais é só para não correr risco vamos lá temos o nosso Cent Scorch ganhamos o fator gigantamax também agora vai o nosso Eevee fator gigantamax tenho só mais uma sopinha aqui depois eu tenho que fazer mais nossa Butterfree que está desde o começo da série com a gente fator gigantamax finalmente conseguimos um gigantamax para a nossa Butterfree vamos fazer mais sopa bora Butterfree já foi agora nós temos o nosso Cooperaja pronto fator gigantamax é bom que vocês vão vendo quais são os pokémons que tem gigantamax né nosso Corvinite que a gente nem fez na série mas nós temos um Corvinite Shine pronto fator gigantamax vamos trocar que já estão acabando os nossos pokémons vamos para os nossos próximos cinco pokémons vamos começar então com o nosso Venossauro fator gigantamax nossa Raterine com o fator gigantamax também nossa Sandaconda com o fator gigantamax nosso Garbordor com o fator gigantamax nosso Dreadnall agora com o fator gigantamax vamos ver se estão acabando os nossos pokémons faltam os últimos quatro mas na verdade faltam os últimos cinco teve um que eu esqueci de pegar aqui deixa eu ver se eu acho aqui aqui ó achei nossa Alcrimi Alcrimi também tem gigantamax deixa eu ver nós temos aqui só mais uma sopinha e nós precisamos de mais quatro depois tá então só preciso fazer mais quatro sopas Cinderace fator gigantamax nosso Inteleon fator gigantamax nosso Machamp fator gigantamax nosso Gengar e nossa última do vídeo Alcrimi também com o fator gigantamax e só pra gente fazer um teste Riatran ó Riatran não pode pegar o gigantamax Factor então beleza então a gente gastou mesmo as sopas que precisavam e ainda sobraram três sopinhas pra gente e eu acho que deve ter até mais sopinhas lá guardadas hein que dê pra fazer porque olha só nós temos mais cinco tigelas e temos mais seis cogumelos eu vou guardar esses cogumelos aqui só pra eu lembrar quantos que eu tenho vou deixar guardadinho aqui os nossos seis cogumelinhos que sobraram que dá pra fazer mais duas sopas e nós temos mais três sopinhas aqui olha só na verdade dá pra guardar as três sopas aqui porque vagou uns lugares aqui então nós temos três sopas e temos mais duas aqui pra fazer então dá pra gente fazer ainda um gigantamax se a gente precisar pro nosso torneio final então bora vamos começar com os nossos gigantamax eu acho que a gente tem que ir pra algum lugar que tenha alguns pokémons fortes pra que a gente consiga então mostrar os nossos gigantamax então eu acho que eu vou lá pro ginásio lutador onde tinha magikarp e tudo mais e vamos então testar todos os nossos gigantamax pronto já estou aqui então no nosso laguinho já estou com a nossa pulseirinha aqui de gigantamax então bora vamos testar vamos pegar uma magikarpa boa pegou uma magikarpa estamos aqui com o nosso coelhinho nosso cinderace vamos ver ele gigantamax e vamos ver se a gente afeta com o nosso fireball eita eita o tamanho do gigantamax olha não dá pra ver é o nosso coelhinho aqui em cima dessa bola gigantesca esse aqui é o nosso gigantamax a gente tomou um pouco de dano causamos um pouco de dano vai dar pra ver pelo menos ele aqui em cima dá pra ver melhor vamos tentar dar um ataque daqui agora vendo dessa forma fireball boa gente resistiu usamos fireball de novo vamos usar fireball de novo e vamos voltar ao normal nosso coelhinho está de volta pronto nosso coelhinho está de volta vou tentar dar um double kick aqui na verdade eu vou sair da batalha senão a gente vai passar muito tempo aqui bom já vimos nosso cinderace agora nosso intellion vamos pegar aqui também nosso magikarp gigantamax max hidro snipe esse é o ataque assinatura olha só ele fica tipo em cima de uma ai do próprio rabo dele olha só ele fica em cima do próprio rabo dele e ele fica lá em cima com uma sniper deixa eu ver se eu consigo virar ele aqui aqui do lado ele fica aqui ó com uma sniper na mão por isso que ele usa o gmax de hidro sniper vamos tentar dar um max aqui um ataque dark também não arrancou muita coisa e um ataque inseto e já acabou então o nosso gigantamax já vimos aqui então o nosso intero agora vamos com o nosso machamp vamos tentar pegar magikarp pegamos chi strike esse é o ataque dele assinatura nossa ele ficou legal hein olha só que legal que ele ficou gostei gostei vamos tentar de novo só pra gente segurar boa e vamos de novo nossos três rounds de gigantamax já vimos o nosso machamp gigantamax também top demais vamos partir pro nosso ganger então nosso ganger é shiny pegamos aqui magikarp max terror olha só o nosso ganger shiny gigantamax ele fica branco que é a mesma cor do mega do mega shiny e olha só como que ele fica e a gente ficou dentro da boca do ganger vamos dar um max terror de novo para segurar mais um turno olha só que top que é o nosso ganger max terror voltamos ao normal vamos já sair da batalha e vamos pro próximo temos aqui a nossa alquime vamos lá pegamos aqui magikarp ela fica com max guard olha só ela vira um bolo olha só um bolo de camadas olha que top várias camadinhas aqui um bolo e ela vira o topo do bolo vamos dar max guard de novo para segurar aqui mais um turno e vamos dar max guard a última vez e pronto nossa alquime então giganta max vamos pros próximos tem mais já vou pegar aqui mais 5 pokémons vamos começar com o nosso garbordor boa giganta que legal que ele fica tem um prédio aqui tem um avião tem um barco tem um carro fica muito top nosso garbordor ficou muito legal vamos dar um eu acho que ele vai ser o único que vai derrotar por causa do veneno porque vamos pegar veneno e eu acho que ele vai conseguir derrotar eu vou até ele derrotar agora tá ó falta pouquinho vamos dar aqui clear smog boa conseguimos foi o primeiro que derrotou alguém tá derrotamos vamos pro próximo nosso dreadnall boa entramos aqui com o dreadnall contra o magikarp vamos usar stone surge que é o ataque dele olha só ele fica de duas pernas né ao invés de ele ficar ali de quatro patos ele fica de duas pernas e ele fica gigantão parece até um boss toys fica parecendo um boss toys vamos dar mais uma vez o ataque boa seguramos e vamos dar um max darkness aqui pra ver seguramos ele voltou normal já ficou ali de quatro patas então esse aqui foi o nosso dreadnall agora vamos pra sandaconda boa giganta max sandblast que é o ataque dela olha só ela vira um furacão olha só que legal ela vira um furacão ficou top hein opa o ataque dela causa bastante dano parece hein sandblast de novo atacamos ai fica com sandstorm também olha isso tem um pokémon pra gente setar sandstorm aqui boa boa foi mais um que conseguiu derrotar bora vamos pro próximo raterine max o max smite olha só o dela ela fica só maior parece né parece que ela só fica maior o venossauro dela não parece tão diferente o ataque dela causou bastante dano hein derrotamos ela só ficou maior mas ela é muito forte gostei pegamos o magicarp vine lash do nosso venossauro olha só que legal que fica ele fica com uma planta aqui muito grande que fica cobrindo os olhos dele ó mais um que vai derrotar hein que a gente pegou a fraqueza também né ele é de planta contra pokémon de água pegamos a fraqueza levamos o magicarp conseguimos ver o nosso venossauro vamos para os próximos mais 5 pokémons aqui bora vamos lá acho que agora não tem mais carpa aqui vamos entrar então com a nossa butterfree olha só o butterfree que a gente pegou no começo max befoodo que que é isso aqui que que é esse ataque meu deus olha o tamanho dessa butterfree olha que bonitona nossa butterfree butterfree é ela não leva 78 butterfree que a gente pegou no primeiro episódio tá aparecendo aqui ainda na série hein temos o nosso Copperardia max max rockfall olha só que estranho que diferentão não ficou diferentão esse aqui mudou bastante ficou meio minecraft né ficou quadradão mudou bastante esse aqui ah gostei gostei porque ele ficou diferente se você ver de frente não muda muita coisa mas você vê aqui de lado ficou diferentão ficou estilo minecraft bora então nosso Copperardia beleza voltou ao normal tudo bem que ele é meio minecraft né que ele é meio quadradão boa vamos agora para o nosso Curve Knight Curve Knight a gente já viu com o monto então vou só mostrar aqui para vocês o ataque dele olha só ele fica legalzão fica aqui com tipo umas shurikens aqui que são uns passarinhos que ficam em volta dele e ele shine ele fica bonitão também Max Wind Rage não sei se isso aqui bufa ele beleza Max Steel Spike foi então esse aqui o nosso Curve Knight ele já voltou ao normal e vamos para o próximo vamos de Eevee vamos pegar Magic Carp aqui Eevee vamos dar um Max Guard olha só o Eevee ele fica mais fofinho olha ele fica com um topetinho aqui em cima fica bem mais orelhudo ficou legal ficou legal gostei aí vamos dar um Max Cuddle e então Eevee tá no level 12 é aí já não não dá né aí foi um erro meu de entrar com o Eevee em level 12 e achar que ele ia segurar a porrada bom mas pelo menos a gente viu o Eevee vamos pro nosso Saint Scorsic beleza Saint Inferno olha o tamanho desse Saint Scorsic cadê ele olha ele fica parecendo um Shenlong de tão gigante que ele fica olha isso ele parece um Shenlong não esse aqui ficou top esse aqui é um dos melhores eu acho hein esse aqui é um dos mais legais até agora e ele vai derrotar também Magic Carp mesmo estando level 42 e sendo de fogo ele derrotou tá vamos acho que para os últimos não ainda faltam mais alguns vamos entrar aqui com mais 5 Snorlax o Snorlax também fica legal vamos ver então aqui Max Replenish olha o tamanho desse Snorlax ele fica até com uma ilha na barriga dele cadê a cabeça do Snorlax ah tá aqui para cima é que eu fico virando a câmera ele vai me acompanhando parece mas a cabeça dele tá aqui esse aqui a cabeça dele esse aqui é o nosso Snorlax Max Replenish beleza e vamos para mais um ataque pronto voltamos ao normal vamos para o nosso próximo Pokémon o próximo então é o nosso Meow vamos com o Meow aqui vamos dar Gold Rush esse Gold Rush eu vou fazer um videozinho depois mas olha só o nosso Meow como que ele fica esticadão fica gigantesco e depois eu vou fazer um videozinho sobre esse ataque aqui do Meow vamos ver ele mais um pouquinho aqui que eu acho que ele vai de base vamos ver não ele segurou até vamos ver de novo beleza Meow foi derrotado bora vamos trocar vamos agora para o nosso Toxic Triceps Mad Carp boa Stand Shock olha só o nosso Rockerão ele fica com uma guitarra aqui na mão top top demais também e ele ficou forte mesmo level 35 ele quase levou com um ataque só eu acho que ele fica forte vamos agora para o nosso Pikachu ele vai prender Volt Crash olha o nosso Pikachu ele só fica maior ele só fica maior o rabo dele também fica diferente e ele fica mais gordinho parece olha só ele fica mais gordinho mais inchadinho mas ficou legal o Pikachu é legal também bora vamos terminar aqui o nosso terceiro turno de Pikachu vamos terminar aqui agora falta o nosso Kingler Kingler vamos usar um Flam Burst olha o nosso Kingler eita aqui ele fica com uma barba de Papai Noel olha só fica diferentão fica meio estranho fica com uma barba de Papai Noel mas o ataque dele aqui está causando bastante dano até por ser água contra água mas esse aqui é o último turno do nosso Kingler e agora são os últimos pokémons vamos então pegar os últimos os últimos são os quatro que a gente já usou mas eu vou mostrar eles aqui para vocês também já que a gente está com eles aqui no vídeo nosso Charizard ficou aqui Gigantamax olha só que top parece um Super Sayajin vamos dar mais um ataque boa levamos com o nosso Charizard agora vamos com o nosso Lapras nosso Lapras Gigantamax esse aqui também a gente já viu no ginásio olha só bonitão Lapras também fica com esse círculo aqui em volta dele fica muito top nosso Lapras vamos ver se ele derrota aqui vamos para o nosso último turno vamos ver se o Lapras vai derrotar o Magikarp derrotou boa mais um mais um que derrota vamos para o nosso Colossal nosso Colossal Gigantamax Volcalif olha o tamanho desse Colossal olha só o tamanho dele ele é Shiny também que a gente fez para o episódio ele está aqui Gigantamax vamos derrotar o Magikarp com ele também e o último é o nosso Orbital que é o nosso primeiro Gigantamax aqui da Lenda dos Campeões quem lembra quem está aqui no canal desde o começo que viu o nosso Orbital que ele aprende o Max Gravitas e olha só ele fica parecendo um disco voador e não deu nem tempo não vamos pegar um Pokémon mais forte aqui que eu quero ver que ele foi o primeiro vamos dar um Max Guard então beleza olha só o nosso disco voador top demais vamos dar um Max Guard de novo para ele segurar mais um turno e é legal que ele tem mesmo um negócio como se fosse um disco voador para abduzir os outros Pokémons e agora vamos dar então o ataque normal dele o Max Gravitas boa vai voltar ao normal nosso Orbital e agora nós terminamos de ver todos os nossos Pokémons Gigantamax e aí o que vocês acharam de todos esses Pokémons vocês acham que tem mais Pokémons Gigantamax deixa aí nos comentários quais foram os Pokémons que eu esqueci e quem sabe eu trago todos eles também aí em algum outro episódio no episódio de hoje a gente ia fazer uma batalha contra o Ginásio mas eu vou guardar ele vamos guardar esse Ginásio para a gente fazer com os comentários de vocês de quais são os outros Pokémons que estão faltando porque eu quero ter todos os Gigantamax então eu quero saber quais estão faltando para eu fazer eles também e aí sim a gente montar um time com os seis melhores Gigantamax então aproveita deixa nos comentários quais foram os Gigantamax que faltaram e deixa também quais Gigantamax você quer que use no nosso time escolha aí seis eu quero ver eu sei que vai ser muito difícil porque nós temos muitos mas deixem aí então seis Pokémons Gigantamax para a gente usar no nosso próximo Ginásio no Ginásio aqui do Pixelmon então esse aqui foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se curtiu deixa o like se inscreve no canal compartilha esse vídeo com seus amigos eu vou ficando por aqui até a próxima wiíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Tchau.